Bom, de volta aqui a esse condomínio no bairro Pires de Cima, na zona rural da cidade, para falar agora com a Silvana. Ela é uma outra moradora desse condomínio e que também teve a casa, no seu caso, ela foi invadida. Eles até tentaram atirar fogo, pelo menos essa é a sua desconfiança, mas não conseguiu. Sim, pelas marcas que tem no sofá, no chão, na cortina. E aqui, Rafa, a gente percebe o vitro do banheiro, está arrombado. Perceba que eles tiraram o vitro do banheiro. Provavelmente eles não conseguiram entrar por aqui, porque a porta que divide o banheiro do quarto fica fechada. Fica fechada, eu tranco com chave. É isso. E aí eles devem ter despulado, tentaram entrar pela janela, não conseguiram. Veja as grades da janela no chão, eles tiraram as grades. Eles conseguiram abrir, tiraram as grades, mas não se sabe porquê. Talvez eles pularam para fora. E provavelmente eles entraram pela porta da sala, que tem marcas de arrombamento também. E na sala, Silvana, vou pedir para você acompanhar a gente. Na sala, há marcas no chão. Essas marcas não existiam. E você acredita que seja provavelmente um produto inflamável. Um produto inflamável para botar fogo também. Não deu tempo deles colocarem fogo e não colocaram. Perceba aqui, essas marcas, esse produto de fato foi jogado aqui no chão. Perceba essas mesmas marcas aqui no sofá. Também tem, nesse sofazinho também tem. E aqui, olha, na cortina, também tem. Talvez eles tenham jogado na cortina e espirrado embaixo. Quer dizer, são todos materiais inflamáveis. Se pega fogo no sofá, provavelmente teria pego fogo na casa inteira. Tem sabão, tem produtos inflamáveis de limpeza. Eu acredito que não conseguiram colocar porque alguém viu ou desconfiaram de alguma coisa e não conseguiram colocar. Você está a 100 metros da casa do seu Virton, que foi a casa completamente... Sim, e há 200 metros da outra casa também que colocaram fogo. Também atiaram fogo. Atiaram fogo. Aqui, se a gente puder mostrar aqui, Silvana, aqui é o quarto. Perceba que eles fizeram uma bagunça bastante grande aqui no quarto. Mexeram com roupa, colocaram a televisão em cima da cama, mexeram com esse móvel aqui. Mas aqui, aparentemente, não tem marcas do produto que tem na sala. Aparentemente, aqui eles não jogaram esse produto. Não, aqui não tem. Só tem marcas dessa bagunça que fizeram. Uns vândalos que não tem o que fazer. Infelizmente, a gente está agora com medo. Não levaram absolutamente nada a exemplo da casa do seu Virton? Nada, não levaram nada. Nada, nem nadinha de nada. Pois é. Está aí, a bagunça aqui no quarto. Aquela porta que dá para o banheiro fica fechada. É por isso que eles não conseguiram entrar. Se a gente vier para cá, Rafa, por favor. Se a gente vier para cá, aqui tem a sala que a gente já mostrou com as marcas. Essa coberta, esse pano também estava jogado. Oi, Silvana, pode falar. Esse pano é forrado no sofá. É forrado no sofá. Eu creio que se eles tivessem colocado fogo aqui na sala, aí a casa ia pegar fogo e tudo, né? Seria pego tudo, né? Seria pego tudo, porque tem móvel de madeira, tem inflamável, né? Produto de limpeza. Então, tem litro de álcool aí, tem... Muito produto inflamável. A única coisa que não pegou fogo, que eles não mexeram, o único local da casa que eles não mexeram, ou os dois únicos locais, aqui eles mexeram. Tem uma planta aqui que a Silvana falou que... Essa planta, ela estava viva, ela estava bonita, né? Enorme, enorme. Aí eles judiaram da planta. É. Mexeram com a planta. E aqui, o único como que eles não colocaram a mão, mas vieram para cá, porque ela percebeu mudança da forma que ela tinha deixado, foi a cozinha. A cozinha, perceba que está intacta, não tem nada do jeito que ela deixou. Apenas a geladeira, eles mexeram, tiraram uma cadeira que estava escorando a porta da geladeira. A porta, só tiraram... Não sei se quiseram botar fogo na geladeira, né? Poderia até ser. Não tem nada lá dentro, você não conseguiu, você não identificou nada. Tudo embora, não. Não deixo nada aqui, nem nada ligado. Nem energia, não deixo água ligada, nada. E você ficou aqui, você disse que ficou aqui do final de semana, de quinta até ontem. Sábado e domingo. Será que era umas 15 para 6 ontem? Da tarde. Da tarde. E aí já teve que voltar hoje. Hoje. Eu recebi a notícia, era 5 horas da manhã. Bom, a Polícia Militar está aqui. Deixa eu tentar conversar com o Cabo Cláudio, da Polícia Militar, que foi acionado até esse local. Cabo, ó. Por gentileza, Cabo. Conversar com o Cabo Cláudio, da Quinta Companhia, que foi acionado a vir a esse local, é de fato uma situação diferente. Três casas atacadas, e provavelmente as três, aqui não pegou, mas provavelmente se pega, três casas incendiadas. E em nenhum dos casos levaram nada. É uma coisa bastante peculiar, né, Cabo? Tudo bem? Tudo bom. É uma coisa, é uma ocorrência até atípica, né? Que tiveram o trabalho, fizeram o arrombamento, entraram, vasculharam toda a residência aí da solicitante, porém, segundo ela, nada foi levado. Provavelmente, ao saírem daqui, atacaram mais duas casas, né? E ainda a gente não fez o contato pessoal com os moradores, mas chegou o conhecimento que somente dano aí, colocaram fogo nessas duas outras casas e parece que também nada foi levado. Dá para imaginar, não dá para saber de fato, mas dá para imaginar se a ação de um grupo, se uma pessoa sozinha teria a condição de fazer isso. Eu arriscaria a falar que é um grupo, duas ou três pessoas, no mínimo, para fazer essa arruaz que eles fizeram lá. A precisão de quantas pessoas agiram, a gente ainda não pode afirmar. Teríamos que fazer um contato com demais moradores para ver se alguém chegou a ver alguma coisa, movimentação de pessoas estranhas durante a noite, se alguma dessas casas possui câmeras de monitoramento, isso aí vai ser uma coisa futura que a gente vai tentar apurar para posterior passar a Polícia Civil. Bom, essa é a segunda casa, tem mais uma. Eles atiaram fogo nessa outra residência, mas me parece, Silvana, que nessa outra residência o incêndio não foi tão grande. Olha, não entrou para dentro de casa, mas o quintal da mulher ela está perdida. Onde ela lava a roupa, pegou fogo em uma geladeira, estava pegando fogo na máquina, foi o netinho dela que viu e falou, vovó, olha a claridão que está lá fora, que ela saiu, aí os vizinhos já começaram a ajudar a pagar com água. E a informação é que os cachorros aqui essa noite ficaram bem agitados. Ficaram bem agitados. Estavam tentando avisar alguma coisa. Estavam tentando avisar alguma coisa, que tinha alguém aqui no pedaço para fazer alguma coisa. Essa é a segunda residência, da Silvana, com marcas desse produto provavelmente inflamável no chão, no sofá, aqui danos, muita sujeira, muita bagunça, mas aqui não atearam fogo. A gente segue para a próxima residência. A gente segue para o nosso canal. E aí Obrigado.